Opa, aqui é o professor Guilherme Neves, sou professor de Matemática, Estatística e Raciocínio Lógico há mais de 15 anos e sou fundador da Escola de Exatas. Nesse vídeo, eu vou te ensinar como você deve programar os seus estudos das matérias de exatas para os grandes concursos públicos do país, como TCU, Receita Federal, Polícia Federal, PRF, Fiscos Estaduais e Municipais, por exemplo. Olha, um fato é que as matérias de exatas, Matemática, Estatística, Raciocínio Lógico e Matemática Financeira atacam em bando nos grandes concursos públicos do país. Em alguns concursos, nós temos ainda a matéria de Física, como é o caso da Polícia Rodoviária Federal. Então, se você está se preparando para estudar para um grande concurso público, como os que eu acabei de citar, você tem que conciliar várias matérias de exatas. E aí eu vou dar o caminho que você deve seguir se você está se preparando para esses concursos no médio e longo prazo, que é o ideal. Não vou falar aqui do período pós-edital, porque no período pós-edital você tem lá 2, 3 meses e tem que atacar tudo de uma vez só. Mas digamos que você esteja se preparando para o concurso da Receita Federal, que deve ocorrer em meados de 2022, ou o próximo concurso da Polícia Federal, que deve ocorrer entre 2023 e 2024. Pois bem, a primeira coisa que você tem que fazer é construir uma forte base matemática. Isso é essencial para você aprender Raciocínio Lógico, Estatística e Matemática Financeira. Não tem como você ser muito bom nessas matérias se você não tem uma forte base matemática, até mesmo em Raciocínio Lógico, porque para aprender Raciocínio Lógico você tem que ter boas noções sobre conjuntos, sobre sequências numéricas e dentro das provas de Raciocínio Lógico nós temos vários assuntos de matemática também implícitos. Então, se você está se preparando para um grande concurso no médio e longo prazo, a sua preocupação número um deve ser construir uma forte base matemática, que eu chamo de alfabetização matemática. E o que é essa alfabetização matemática? É toda a matemática do ensino fundamental e alguns assuntos específicos do ensino médio, como, por exemplo, análise combinatória, probabilidade, funções e assim por diante. Então, veja só, os assuntos das matérias de exatas estão todos interligados. Por exemplo, se você vai estudar estatística, você vai precisar de noções de porcentagem, de números decimais, de frações, de equações, inequações, de logaritmos, de progressão geométrica, progressão aritmética, tudo está interligado. Se você vai lá para a matemática financeira, você novamente vai precisar de porcentagem, de equação do primeiro grau, equação do segundo grau, inequação, proporcionalidade, logaritmos, raiz quadrada e assim por diante. Então, não tem como você pular de paraquedas e chegar nessas matérias mais avançadas sem ter dado o passo para trás para aprender a alfabetização matemática. Então, se você estuda, vou dar agora o caminho que você tem que seguir. Se você está se preparando para a Receita Federal, para a Polícia Federal, de novo, o seu primeiro passo tem que ser construir uma fortíssima base matemática. Você vai começar lá com as operações dos números naturais, inteiros, racionais e reais, números decimais, frações. Depois, você evolui introduzindo um pouco de álgebra, equação do primeiro grau. Depois, se você souber a equação do primeiro grau, você coloca também porcentagem, proporcionalidade, regra de três, produtos notáveis, inequação do primeiro grau, equação do segundo grau. Então, depois que você passar por toda a matemática do ensino fundamental e chegar em conjuntos, aí sim você pode começar a introduzir raciocínio lógico, matemática financeira e estatística. E aí você vai seguir o estudo dessas matérias paralelamente. Depois, você vai continuar estudando matemática, conjuntos, vai estudar funções, vai estudar progressão aritmética, geométrica, combinatória, probabilidade. E paralelamente a isso, você vai estudar raciocínio lógico, por exemplo. Depois de ter aprendido conjuntos, tá? Você só pode estudar raciocínio lógico depois que você tiver uma forte base em conjuntos. Bom, e aí, claro, depois que você tiver construída essa base forte em matemática, você vai poder aprender estatística rapidamente, desde que a base esteja bem construída. Guilherme, em relação à matemática financeira, a minha opinião é que matemática financeira, em qualquer caso, deve ser estudada no pós-edital. Não interessa qual é o concurso que você está querendo fazer. Digamos que você já auditou o fiscal do Belo Horizonte, e a gente nem sabe ainda se vai ter matemática financeira. Concurso do TCU, Receita Federal, pode deixar matemática financeira para o pós-edital. A sua preocupação no pré-edital tem que ser construir uma forte base matemática e depois que essa base estiver bem construída, estudar raciocínio lógico e estatística. Por quê? Porque estatística não dá para aprender no pós-edital. Você precisa começar a estudar bem antes. E precisa estudar bem antes, já construída a forte base matemática. E aí, claro que em um eventual pós-edital, como por exemplo, saiu o edital da Cefaz Espírito Santo, está lá a matemática financeira. Tem problema nenhum. Quem já tem uma forte base matemática, aprende matemática financeira rapidinho. Sei lá, em um mês, no máximo. No máximo um mês. Quem tem uma forte base matemática, vai destruir na prova de matemática financeira. Então, por exemplo, se você tivesse seguido esse caminho que eu indiquei aqui, saiu o edital da Cefaz Ceará, o que você ia fazer? Você ia manter as suas revisões de matemática, estatística e raciocínio lógico, e iria introduzir no pós-edital apenas matemática financeira. Caso matemática financeira não tivesse sido incluída, você deixaria de lado e manteria ali o seu ciclo com matemática, estatística e raciocínio lógico. Então, se você está estudando para um grande concurso público, como TCU, Receita Federal, Fiscos Estaduais e Municipais, Polícia Federal e assim por diante, qual é a sua preocupação? Número um, construir uma forte base matemática. Coloque isso na cabeça. Sem uma forte base matemática, você nunca será bom em estatística ou em matemática financeira. Se você constrói essa base antes, você vai chegar com um outro grau de maturidade para aprender estatística. Guilherme, eu estou estudando para o concurso da PRF. O que é que eu tenho que fazer? A mesma coisa. Esquece física agora. Se você está pensando no próximo concurso da PRF, qual é a sua preocupação? Função número um, aprender matemática. Depois que você aprender matemática, depois que passar por toda a matemática do ensino fundamental e construir uma fortíssima base no estudo de funções, principalmente função afim e função quadrática, você vai ter que passar por toda aquela parte de operações que eu falei, equação do primeiro grau, equação do segundo grau, porcentagem, proporcionalidade, regra de três, função afim e função quadrática, aí sim, depois de uns seis, oito meses construindo essa base matemática, aí você pode introduzir física no seu estudo para a PRF. É claro que isso que eu estou falando é para quem tem a mentalidade correta de estar estudando em um processo de médio e longo prazo. Eu não estou falando aqui de curtíssimo prazo. Curtíssimo prazo é a situação do pós-edital. Depois que o edital é publicado, meu amigo, aí, claro, quem já construiu a base matemática, quem já estudou estatística no pré-edital, vai só manter ali com exercícios aprofundando, no caso, focando nos exercícios da banca que publicou o seu edital. Quem não estudou no pré-edital vai ter que fazer estudo emergencial mesmo, aí não tem muito o que fazer. Vai ter que focar no top 3 e vai ter que cruzar os dedos para poder fazer uma boa prova. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Para acompanhar as minhas aulas de matemática, estatística e raciocínio lógico, clique aqui nesse botão e se inscreva no meu canal da Escola de Exatas. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.